Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos nós para mais um Base Ambiental, um programa que é a iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados, um apoio da rádio Frida Rock, uma rádio empoderada, e aqui estamos nós na nossa casa, Estúdio Hope, onde produção é uma arte. Então eu trago aqui hoje para a nossa conversa dois empresários para falarmos sobre sustentabilidade. Alexandro Gotchalk, empresário, sócio-diretor da empresa Metal Burgo, do ramo de metal mecânica, fabricante de metais para moda, que atende segmento de calçado, confecção e acessórios, graduado em gestão de produção na Fevale e tem grande conhecimento das áreas de processo, gestão e investimentos. E também considero um ambientalista pelo estilo de vida dele e sobre algumas coisas que a gente pode falar posteriormente sobre a empresa dele com grandes iniciativas ligadas ao meio ambiente. E também Sebastião Pereira, graduado em Comércio Internacional pela PUC, pós-graduado em Educação Financeira na Unis, pós-graduado em Finanças no Oeste, um MBA em liderança, inovação e gestão 3.0 pela PUC. Ele trabalha na fabricação de cimentos, atuou na área de fabricação de cimentos Agamassa, importação de cimento do Uruguai e na Sebanela reciclagem de gesso desde 18 de agosto de 2011. Essa empresa dele é pioneira em reciclagem de gesso no sul do Brasil, encarregado pelo Plano de Expansão da Empresa no Rio Grande do Sul, San Catareno e Paraná, com 110 áreas de exibimento no estado. E qual é o grande ponto de sustentabilidade que eu enxergo na Sebanela, ou no próprio Sebastião, é a reciclagem e o reuso de gesso e vários projetos que a gente vai falar agora de caráter socioambiental. Quero agradecer a presença dos dois. É sempre essa correria para a gente conseguir fazer os programas. E agradeço em nome do Base Ambiental essa presença ilustre, ser das dificuldades das rendas, e é muito importante a presença de vocês. E já começando, quero ouvir de cada um aqui uma pergunta que a gente tem feito dentro dessa série de sustentabilidade dessa primeira temporada aqui do Base, a gente tem que trabalhar em conceitos básicos. A ideia é de trazer esses conceitos para as pessoas começarem a se engajar mais e entender melhor. Então, esse é o quinto episódio sobre sustentabilidade. E é importante, eu achei importante, trazer gente, a gente trouxe de acadêmicos, tuas pessoas da educação, tuas pessoas de história, tuas pessoas de geografia, para entender esse contexto, e nada mais, nada menos, mais interessante do que trazer empresários. Porque, ao meu ver, eu coloquei isso, mesmo sabendo que alguns pontos são contraditórios ou até conflitantes, mas eu entendo que o empresário, hoje aqui, realmente, pode ajudar nessa mudança. E vocês são exemplos vivos disso. Então, eu queria que você explicasse de uma forma simplificada o que é sustentabilidade. É importante, ambos têm ligação não só profissional, como também pessoal, com o tema. Então, como isso funciona na visão de vocês? E como a gente pode fazer o ser humano entender essa importância? Acho que começa, Alexandre. Tudo bem. É um prazer estar aqui, né, Luciano? Trazendo, então, a nossa vivência de empresariado, empresa, trazer à tona nesse tema que é a sustentabilidade, onde a gente tem como ideologia e mais, assim, um valor pessoal e de família, né, que é o fato de ter a sustentabilidade no nosso dia a dia. Porém, entretanto, a gente diz assim que isso aqui é uma coisa mais contemporânea, né, que eu trago um pouquinho da história da Metalburg, que tem 25 anos de história. Eu sou a segunda geração, né, da parte administrativa. Então, desde o início e ao meio do caminho, houve a ruptura de paradigmas, né, onde sustentabilidade, meio ambiente, olhando para trás, não tinha esse peso tanto. O fato era assim, era produzir, ganhando mais, ocupando menos recursos, mas o resto era consequência. Anos 80. Anos 80 clássicos, 90. Então, assim, praticamente 10, 11 anos atrás, que a gente veio começando a permear essa situação de sustentabilidade, valorizar um pouquinho da gestão de resíduos dentro da empresa, conscientização do uso de recursos. Mas, assim, começou engatinhando de forma, assim, um pouco orientada, um pouco pressionada, mas era um modelo que a gente tinha que seguir uma rota para se situar no mercado, permanecer no mercado, para se perpetuar ele, né, e é um diferencial, é uma vantagem competitiva que a gente traz, né, frente aos clientes, frente à comunidade social, enfim, a gente tem um papel importante nessa parte. E é a parte da sustentabilidade que eu entendo, entendemos, eu sei que a gente não sou o técnico, né, do meio ambiente, mas é o fato de ter, buscar assim, acho que é uma eficiência energética, uma gestão de resíduos, é um controle de poluição, enfim, da empresa, e a gente é uma empresa de transformação, né, a gente não pode negar isso, a gente pega recurso, transforma recurso e bota o recurso no mercado. E o outro é a conscientização ambiental, que é a frente ao nosso papel social dentro da empresa, com nossos funcionários, com nossos colaboradores, enfim, toda a cadeia que envolve as pessoas, que envolve esse movimento de empresa. Então, desse fato, a sustentabilidade é presente, é. Só que agora está um pouquinho mais aparente, está mais suscetível, ele está no nosso dia a dia. E a pressão vem dos filhos, dos amigos, da nossa comunidade, assim, que é a vivência da sustentabilidade, né. E eu enxergo muito, tu, Alexandre, da tua vivência, pessoal, a gente não comenta aqui, né, mas a tua proximidade pessoal com a natureza. Eu enxergo essa transformação nos últimos 10, 15 anos dentro da empresa que vocês atuam, é o Metalburgo, como um grande braço teu isso. A gente está falando agora de sustentabilidade, para a gente entender isso, né. Tu começou com, não sei se não é uma das primeiras empresas, de novo, o Hamburgo a ter uso de energia solar, o teu projeto de uso d'água, e eu acho que isso é interessante. E isso eu vou dizer, tu trabalha com água subterrânea, o teu projeto de uso, aquilo é justamente para preservação, porque hoje a cobrança ainda sobre o uso da água está ainda engatinhando, não está definido sobre o uso de água subterrânea. tu está tanto na frente quanto empresário, quanto dentro de um projeto de sustentabilidade, eu achei isso interessante colocar. Como é que tu percebe isso hoje com as pessoas? Entendi que existe uma pressão de mercado, tá, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas como é que tu, agora o Alexandre, não só é empresário, como é que tu entende isso? Como é que tu percebe isso para as outras pessoas, para o meio onde tu vive, essa necessidade? Ela vem pela conscientização midiática um pouco, acho que ela traz o pessoal em uma tona, e explorando os fatos que estão acontecendo realmente, não é uma tampar o sol com a peneira, isso está real, isso está veemente no nosso dia a dia, e a gente pode ver exemplos muito claros que a gente, eu sou de Novo Hamburgo, por mais que seja um grande centro, ele é um pouco interiorizado, então a gente convive com pessoas na rua, vegetação verde, alguns riachos, arroios, e quando tu passa num arroio, eu sei que um dia lá atrás talvez fosse uma água, sei lá, perene, uma coisa linda, esse ano no morro, hoje é uma água preta, então aquilo ali, impacta, impacta, cheiro, então onde traz o sentido do ser humano, assim, daquela reação, com isso ali, é cor escura, fedorento, então alguma coisa está errada, e o fato é, de onde é que está vindo tudo isso aí, onde é que está se despejando, que ele vem de uma nascente, bonitinha, aquela nascente que frequentava, e ao longo do caminho, mesmo dizendo assim, não tendo empresas permeando isso, mas o próprio ser humano está jogando as coisinhas ali, os seus dejetos, de forma responsável ou irresponsável, ou até o fato de não ter o recurso de se apropriar alguma coisa, de conscientizar, o fato é, ele está no nosso dia a dia, no nosso, caminhando na rua com cheiro, sentindo o olfato, já tem poluição no ar, então, eu acho que é assim, é o nosso dia a dia que está acontecendo essa parte, essa parte. Tu, Sebastião? Então, para mim, sustentabilidade, na verdade, seria cuidar o meio ambiente, de forma geral, então, pegando um gancho, achei muito legal, não conhecia o Alexandre, e escutando um pouco a prévia, antes de a gente começar a gravar, escutando ele falando agora, para mim, sustentabilidade é isso, por exemplo, tanto na PF como na PJ, ele tem uma empresa, ele faz reuso de energia, ele faz aproveitamento de água, então, ele está fazendo algo que ele pode, dentro do processo que ele tem, ele está fazendo coisas externas ao processo para ajudar de alguma maneira, assim como qualquer ser humano tem que ajudar da forma que ele pode, então, eu enxergo a sustentabilidade como isso, como o que a gente pode fazer para ajudar de alguma forma, tanto o PF como o PJ, e para que isso, as gerações futuras tenham como viver num lugar melhor, porque a gente vem degradando tudo que vem para da frente. O teu pensamento agora na geração vindoura é mais forte por causa do filho pequeno novo, a compreensão muda mais. Na verdade, nosso modelo de negócio já é totalmente voltado para isso, como tu estava falando ali na apresentação, eu estava fazendo importação de cimento, é uma coisa muito... O que eu estou fazendo aqui? Ou seja, é um trabalho, como qualquer outro, ganhando a vida com isso. Aí, quando apareceu a oportunidade de a gente reciclar o gesso, que a gente venha com esse estudo outra vez, porque o gesso serve como matéria-prima para o cimento mesmo, eu digo, poxa, aqui tem uma coisa boa para fazer, uma coisa que vai dar algo diferente, e a gente decidiu abrir essa empresa em 2011 com o intuito de fazer algo melhor, de ter um propósito, algo que faz... É gente de mudança. Entendeu? Então, nosso negócio hoje é reciclagem de gesso, quer dizer, a gente é 100% sustentável, 100% e não só no nosso negócio como raiz dele, a razão de dizer que é reciclar o gesso e vender, a gente tem que vender para ganhar dinheiro também, logicamente, né? A gente também tem, hoje em dia, nós temos energia também solar, nós temos também um projeto de aproveitamento de água, entre outras coisas que a gente está fazendo lá, né? Eu acho que tu tem mais um detalhe que eu acho que tu foi pioneiro aqui no município de Canoas, no município de Canoas, que é a parte social que tu também fazia para rancho, trocava por rancho, os caras destinados, isso é um baita projeto. No final, não se tem aquilo, justamente, o trabalho com energia solar, o trabalho de reuso de água, acaba embasado nos pilares da sustentabilidade, que é o social, sociocultural, o econômico e o ligado ao meio ambiente, isso que torna vocês diferenciais como pessoas, eu enxergo, eu enxergo só a empresa. Interessante, tu fala do PJ, e PF, pessoa física, pessoa jurídica, uma outra característica de vocês dois é que as empresas acabam sendo reflexo do que tu é. Então, esse envolvimento, por isso eu fiz questão de trazer vocês aqui para mostrar que tem empresário envolvido com esse meio, envolvido com ideais pessoais, entendeu? O Alexandre falou muito ali, a gente sofre uma pressão no meio ambiente, mas eu sei que não, cara, eu sei que ele, quem conhece ele pessoalmente sabe que a política é de vida dele, mas uma coisa tu, tu falou no futuro, é interessante, o Sebastião está com criança pequena e ele já pensava no futuro antes, agora ele tem mesmo no futuro. Então, é legal, é legal a gente estar conversando isso e acho bom tu falar também do projeto social, porque aquele projeto é um projeto que foi bem em tempo de pandemia e assumindo uma responsabilidade social que muitos entendem que não é do empresário, por isso eu tenho muita esperança nos empresários para mudar algumas questões que hoje estão em uma política mal resolvida. Eu acho, na verdade, a minha visão é sobre o que tu está falando especialmente da forma empresarial, mas para mim é responsabilidade de todo mundo, porque aqui a gente tem um empresário que nem o Alexandre que ele tem uma produção que nem ele fala ele é uma indústria, mas ele faz o que ele pode dentro da área do meio ambiente. Mas tem muita pessoa física que vai dizer o que o empresário vai fazer, o que eu vou fazer como pessoa física? Então, acho que todo mundo deveria ter um pouco de fazer algo seja lá o que for. Empatia. Empatia. Esse projeto que tu está falando, a gente montou na empresa, a gente recebe os resíduos, Alexandre, só para te explicar um pouquinho o que a gente faz lá, a gente mói isso e vendemos, reciclamos o gesso e vendemos com matéria-prima para o endereço de cimento. E nesse recebimento a gente cobra uma taxa do cliente e essa taxa a gente converteu essa taxa em doação de alimentos. A gente fez algumas ações sobre isso, isso na verdade vem de... Isso começou em 2018. Sim, começou antes. A gente começou um pouquinho antes da pandemia. Só deu uma intensificada na pandemia. Deu uma intensificada. A gente faz eventualmente esse tipo de coisa, a gente tentou melhorar o projeto também em vez de cobrar a taxa a gente recebeu os alimentos mas a gente não recebeu nada. Então a gente teve que voltar a cobrar a taxa para comprar o alimento para poder estar doando. Então são coisas que a gente tenta ir fazendo ramificações do nosso negócio para tentar ajudar de alguma forma. Mas o que me assustou não foi meu filho, Luciano. Vou te falar o que me assustou. Eu li um livro que se chama Colapso até fica a dica aqui para vocês do Jared Diamond que o cara ele fala das antigas civilizações ele cita grandes civilizações como as egípcias e tudo mais coisas que foram sumindo. Povos que foram devastados pelo consumo de enfim de cortar árvores recursos enfim então eu acho que esse assunto ele estava só oculto e agora saiu conforme o Alexandre falou dez anos para cá ele está saindo está saindo para o mundo as pessoas estão se preocupando mais mas é um assunto que sempre esteve aí entendi hoje a gente já falou agora um pouco outra questão que seria o papel do empresário mas está muito claro muito claro o Sebastião colocou bem que a apresentação como empresário e não não só empresário mas a responsabilidade das pessoas essa é a ideia da gente o grande projeto desse programa é isso trazer as pessoas esse conhecimento essa conversa para as pessoas terem esse entendimento maior hoje vocês entendem que as indústrias eu entendo que tem um grande quesito de legislação mas hoje no âmbito que vocês veem já tem empresas pensando nisso mas não só por causa da legislação não só por causa de uma obrigação legal ou vocês já conseguem enxergar que tem empresas com esse objetivo claro a gente trabalha em um círculo de pessoas onde a gente acaba atendendo e se trabalha nisso até justamente em questão da responsabilidade as empresas que a gente vê que hoje tem um envolvimento mais pessoal isso é uma tendência de mercado aos meus olhos que as empresas tem um envolvimento hoje de seus CEOs com o compromisso do desenvolvimento sustentável vocês tem esse sentimento assim hoje de vocês uma coisa eu que trabalho com o meio ambiente e acabo tendo acesso a empresas que são transformadoras um grande número de empresas tu tem enxergado isso na vida real assim do dia a dia do empresário ele é devagar essa conscientização ela é muito devagar hoje claro de repente é por causa do tamanho que a gente está atuando uma faixa de empresa que a gente atende ela não te traz uma vantagem competitiva tu dizendo eu tenho geração própria eu tenho reuso não tem essa vantagem competitiva do dia a dia de um vendedor lá fazer a negociação só o coração cara por enquanto é preço prazo e qualidade ainda está mas eu acredito que isso vai vir forte porque está vindo de cima para baixo dos grandes está vindo na Europa pressionados todo mundo sendo pressionado os grandes fundos os grandes investidores estão canalizando para ter essa governança de concentração e eu acho que está vindo de cima para baixo como a gente atende também algumas empresas grandes já existem as declarações de responsabilidade a gente tem alguns clientes que a nível nacional até alguns que tem uns grandes fundos que são investidor já tem aquela declaração não uso isso não uso aquilo não pego esse recurso daquele lugar exatamente então isso está vindo de cima para baixo mas de baixo para cima eu não vejo e também te trago o fato mas as pessoas que trabalham que estão no meio do processo tem essa conscientização sim ou não eu ainda acho que ainda está fraco é um trabalho de formiguinha é um trabalho de formiguinha porque eles não tem a formação que traz da escola que traz de casa alguma sei lá algum um pensamento voltado se diz que vê no jornal se olha na internet ah é isso aquilo mas a prática mesmo eu acho que é muito pouco eu acho que o fato de separar um lixo em casa não é qualquer um que tem essa consciência não é mesmo trazendo um pouquinho desse contexto o papel da empresa então é formar formar mas isso hoje então depende muito mais é uma questão mercadológica e algumas pessoas de ideais eu tenho o privilégio de trabalhar com umas empresas que trazem no seu portfólio esse ideal esse trabalho e isso é uma coisa bem legal entendo que algumas empresas hoje por legislação obrigação legislação que estavam naquele limiar mas é importante trazer isso para todos que estão assistindo que há um movimento para isso mundial normalmente quando vem do exterior porque é uma combinação já sabendo que não tem não tem recurso natural para tudo e tu Sebastião qual é o teu sentimento que é o outro lixo de trabalho as pessoas realmente tem a necessidade do descarte contigo para te fazer essa reciclagem qual é o teu sentimento o meu sentimento é que a gente está longe muito longe ainda aqui no Brasil na verdade a gente as pessoas que descartam conosco lá são realmente quem descarta melhor vamos dizer assim mais quantidade são os maiores por uma questão de de obrigação mais de obrigação né na hora que que o cara vai tirar o habítice da obra por exemplo tem que dizer onde você colocou seu gesso né ah não levei lá para a Serbanela tem que apresentar o documento né mas se isso não existisse eu acredito que que ainda a gente está nas trevas teria muita coisa ilegal e mesmo assim escapa porque hoje em dia não há fiscalização necessária para estar atuando em cima de tudo que é empresa né então isso eu acho que a gente está muito longe acho que o movimento está forte fora daqui já se escuta muito vem hoje a mídia vai trazendo muito as políticas da ISG da ESG da ambiental governança e social está começando a ter um ruído aqui recém um ruído digo porque está longe mesmo né eu acredito que a gente tem uns anos ainda pela frente para para estar mais adequado para estar mais adequado acho que tem muito muito para andar aqui para as empresas falando né e para as pessoas também porque não tem educação ambiental nem na escola ainda não tem nada disso isso é uma uma das questões que a gente trouxe aqui tem grandes movimentos mas é uma questão que talvez eu tenha que trazer apesar da proposta não ser política trazer pessoas de governos para para explicar né para trazer para conversar sobre um projeto porque hoje os grandes projetos que a gente tem volto a dizer né são ou por algumas empresas ou como a minha ou como a de vocês projetos individuais apoio de projeto e e é um fator necessário para mudança até para para o crescimento sustentável tanto do município do estado do país a gente passou uma temporada bem ruim né me diz uma opinião de vocês né hoje a sustentabilidade tem sido dividida como um produto a gente vê muita propaganda de banco talvez pra cá tá ouvindo acho que a gente vindo da mídia o Xande Pop colocou o Alexandre colocou de formas diversas como vocês enxergam isso é importante talvez dentro do do que a gente conversou aqui se a gente teve esse entendimento que que hoje ele está sendo executado devido a condição de obrigatoriedade que está quase caindo por terra que ia ser preocupante né como é que vocês enxergam isso essa venda de produto é interessante bom ou não ruim eu acho que ruim não é né porque pelo menos se já tem algo falando sobre isso quer dizer que a preocupação está aí né você tu vê uma instituição financeira falando sobre isso tu vê quando tu citaste bancos não sei que que outro tipo de mídia né enfim se tá se o barulho está aí é porque alguma coisa está acontecendo né pode notar como um ponto positivo isso eu acho que sim pode ser produto tem pessoas que estão se aproveitando um pouco dessa onda né mas eu acho que se tem o barulho é porque alguma coisa vai ter tá acontecendo o movimento está acontecendo né é importante né eu penso nisso às vezes é um olhar meio positivo né tem a coisa ruim também isso é um produto mas talvez seja um caminho mas sim mas por que não ser um produto também é que eu tenho uma visão de meio ambiente mas eu acho que ganhar dinheiro não é um problema também né com isso né eu acho que isso é um dos problemas que acontecem aqui inclusive ah pois é ou tu cuida do meio ambiente ou tu ganha dinheiro não tu pode fazer isso junto isso na verdade sustentabilidade né tu preservar ganhar dinheiro e ajudar o social sim ou ter um apoio um tripé um tripé social por que não ajudar isso com o desenvolvimento é importante eu acho fundamental inclusive deveria até ter incentivo pra isso tu vai ver como o meio ambiente já daria bem claro mas assim esse movimento de grandes blocos grandes frentes assim pressionando e criando um produto isso é positivo minha posição é positiva porque já já coloca né mostra pra todo mundo na grande mídia mostrando assim essa pressão e ainda a gente traga assim que ainda tem que ser coisas mais impactantes ainda pra dar um choque dar um tapa na cara mesmo porque se não fosse por bem legal acho que vai ter que ser por mal né porque vai faltar tu vê aí tem a visão às vezes de alguns de alguns blocos empresariais acaba forçando algum um enfrouxamento da legislação que em alguns pontos é mal aplicada principalmente aos olhos tanto técnicos e dos empresários isso acaba surtindo custos que aí o próprio empresário questiona né só que são custos muitas vezes pra fiscalização que não ocorrem ou pra um licenciamento meus amigos que assistem aí vão querer me matar depois o pessoal do licenciamento a gente teve tem dois grandes amigos que trabalham com licenciamento e então às vezes o custo disso é tão grande que seria pra justificar uma fiscalização porque o momento que a gente vive é de fiscalização né é de fiscalização só que às vezes não justifica e aí é complicado mas é bom é interessante trazer isso as diferenças de visão de mercado é bom é bom trazer então a gente já conversou aqui sobre visão dos empresários indústria como é que você entende que os governos estão enxergando isso ponto de vista assim eu sei que o Alexandre passou um processo de ciência não tão recente está tramitando ainda e foi muito caro é muito caro muito caro e qual é a visão que vocês têm do governo quando eu falo governo justamente pra não polemizar muito tá pensem de forma geral município as empresas são municípios diferentes tudo mas pensa assim município estado e país como é que vocês enxergam isso já pegando o gancho de há uma necessidade de empresas maiores internacionais certo pra esse sistema de cobrança como é que vem isso ontem a gente participou eu participei no evento ontem sobre resíduos sólhos o governo foi um evento foi uma apresentação e aí tem uma visão peculiar de algum pessoal da área de qualidade ambiental que a movimentação em relação a as empresas as empresas tirando os serviços que oneram de forma de impacto ambiental e passando pra outras empresas menores uma terceirização comentário e acaba na verdade o sistema cobrança sério vai pegar aqui vai pegar pra quem tá fazendo é isso é fato ah eu terceirizei um serviço terceirizei uma galvânica bom se der problema com aquela galvânica tu tá tem que ser solidário tu é não tem que ser tu é solidário a legislação hoje é assim então tá tendo algumas adequações como já usaram a expressão nos últimos anos pra passar a boiada como é que os senhores enxergam isso o governo porque é uma tendência do crescimento hoje não só por ser sustentável mas o crescimento empresarial é esse atendimento a uma normativa vinda de 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 outros países vindo de empresas maiores com o intuito de saber que não adianta eu tá produzindo gerando um produto manufaturando um produto que não vai atender demanda como é que vocês enxergam essa atuação do governo quando eu falo governo ou do estado né sim que forma de estado geral frente a iniciativa pública né pública e privada dentro das três esferas eu vou dizer há fatos isolados e ações isoladas né acho que como um todo ainda está se vendendo uma coisa que não existe não teria falado melhor não a gente traz eu trago o exemplo assim um exemplo claro aconteceu acho que foi na abertura das olimpíadas foi as plantinhas se vendeu horror o Brasil aquilo ali pra grande sacada do mundo pô o Brasil é o perfeito os caras estão fazendo uma abertura onde estão já plantando o futuro pra novas gerações de plantas cara depois veio o descaso cadê essas plantas né enfim se vende uma coisa mas se pratica a outra agora de frente às ações isoladas do município pontualmente tu mora no município que tem várias ações tem ações tem ações lá tem a movimentação e até na semana do meio ambiente teve ações muito legais assim que atende a comunidade de qualquer classe enfim é só ter pelo menos até a iniciativa de dar uma passada lá pelo grande parcão que foi reformado lá pegar uma plantinha enfim tem várias iniciativas do município do município de Gito não vão brulho entendo isso não tenho tanto conhecimento para os outros municípios mas subindo a cadeia vindo do estado ou da união eu já vejo mais a venda do que a prática não vejo ações ou incentivos que for do ponto de vista do empresário a gente falou bastante é complicado tudo você baixa do seu sentimento do governo de forma geral você tem amigos em todas as esferas do governo não é complicado uma coisa é ter amigos outra coisa é eu tenho horror de não me misturo com política na verdade então não tem partido não tem nada também então eu acho que o governo poderia fazer bem mais assim como falando em educação ambiental por exemplo até que nem a gente agora pegando até o caso do covid que a gente teve agora que era toda hora covid covid aqui vai vai te entrando na cabeça acho que poderia ter uma educação ambiental mais propaganda mais coisas voltadas para educação acho também que ação é mais marketing que outra coisa ações pontuais que podem virar em marketing que nem o caso que o Alexandre colocou e sobre municípios e esfera de licenciamentos e tudo mais até acho que Canoas é um município nesse sentido bem preocupado com o meio ambiente e acho que existe uma uma forma de trabalho deles bem boa assim em termos de tentar ir adequando com o empresário eu até agora acabei de passar por meu processo de licenciamento na terceira e foi super tranquilo de repente fazemos assim fazemos assado o trato foi bom mas eu acho que de forma geral eu tenho uma opinião sobre o que eu faria se estivesse na gestão se fosse um governante hoje eu acho que a gente teria que dar incentivo para quem recicla literalmente pagar ou não cobrar imposto por exemplo não digo não cobrar imposto zero mas algo por que eu te digo isso? a gente iniciou esse trabalho em 2011 a gente licenciou em 2012 a primeira licença junto conosco começaram algumas pessoas também na área de reciclagem de forma geral a gente era só gesso cara não existe ninguém hoje os caras foram morrendo pelo caminho tu pega um resíduo hoje que ele já passou por infinitas tributações pegando o caso do gesso por exemplo tem uma jazida lá em Pernambuco na Lipina o cara extrai e paga imposto o cara calcina paga imposto muito imposto tá entendendo? o cara traz pra cá vender pra construtora paga imposto de novo a construtora vai vender o apartamento paga imposto pelo amor de Deus falei três ali aí eu pego eu reciclo e pago imposto o que eu vendo como produto e pago imposto também eu acho que não parece uma boa vontade eu acho que não e eu acho que e até não tô falando tá a gente tem uma rede né de captação de resíduo muito forte a gente acaba fazendo fechar essa conta mas tô falando de um catador de lata sei lá eu aí tem uma informalidade muito grande nesse mercado eu acho que a gente poderia formalizar isso poderia ter uma vida mais decente pra esse tipo de gente por exemplo e não só pra eles até pra pessoas que digam pô vale a pena reciclar vou abrir uma empresa disso hoje é complicado vou reciclar madeira vou reciclar caliça vou reciclar o que for entendeu? acho que não existe nenhum incentivo e acho que deveria existir em vez de estar dando incentivo bom que agora pra grandes empreiteiros e coisa como aconteceu agora nessa nessa barredura que se fez com a Lava Jato que já morreu de novo mas enfim dar dinheiro pra 10 pessoas bom em vez de tu dar dinheiro pra 10 pessoas distribui não cobre imposto pra quem queira fazer uma reciclagem por exemplo é um exemplo vago que eu tô dando aqui acho que não tem nenhuma ação nesse sentido não tem não tem projetos nada assim até agora tem saiu agora recente que eu vi que até fiquei impressionado e fui atrás disso a deputada a Anny Ortiz lançou uma PL a PL 60 2020 ela fez uma emenda lá onde trata de alguns incentivos pra essa área não fui atrás ainda tô recém vi isso anteontem justo tava indo pra cá e tô falando não sei se nem deveria estar falando porque nem estudei isso ainda né mas não sei que tipo de incentivo foi aprovado pelo governador já é complicado né uma visão peculiar que a gente tem sobre isso é bem interessante acho que a gente for falar sobre resíduos sólidos talvez a proposta aqui do base é trazer algumas pessoas como catadores porque isso tem um impacto social muito grande só que esse impacto social eu já vi em diversos projetos e conversa que há um incentivo só que não é producente se gasta muito dinheiro com assistência com resultados ruins talvez uma parceria nesse sentido sem intenção eleitoreira porque eu acabo percebendo isso então é complicado né a cadeia de produção pra quem trabalha com resíduos é uma coisa complicada porque como tu falou tributado quatro, cinco vezes em cascata em cascata e aí o seguinte hoje o nosso imposto ele é usado de maneira inadequada porque a gente tem estruturas parlamentares estruturas legislativas gigantescas que oneram todo o processo aí tu teria que fazer mais um programa de vários capítulos então se a gente for entrar nessa área mas é isso aí porque se revertesse de alguma forma seria diferente pagaria com mais prazer com certeza e assim volta a dizer a gente está com dois empresários sérios que apesar dos seus negócios faz parte essa interação e é bom pra trazer outro ponto de vista pras pessoas entenderem isso de uma forma melhor né então a gente estava com um dos pontos a gente conversou aqui como segmento entender o segmento de vocês em relação com sustentabilidade a metodologia utiliza muita água por exemplo e o gesso é resíduo sólido bruto a gente tem esse entendimento de captação desse movimentação desses desses insumos e e aí nós chegamos à conclusão aqui pela conversa que o processo o processo é duro que nem dizem que nem diz a expressão o processo é bruto então pra gente ter essa percepção de mercado cara qual o caminho mais adequado pras pessoas entenderem olhando os outros pontos de vista a gente chegou aqui em grande resumo assim que falta informação falta educação agora do ponto de vista empresário que acaba sendo muito interessante acho que falta vontade política acho que é uma das conclusões que chegou aqui e como a gente pode pegar e atender essas demandas como vocês percebem a gente pode tentar atender essa demanda de sustentabilidade talvez pensando em impulsionar negócios ou como fazer isso de uma forma sustentável qual o melhor caminho na opinião de vocês eu entendo eu entendo assim a função da empresa além de produzir gerar lucros enfim criar valor ele tem o aspecto social muito forte eu vou eu trago assim um exemplo muito claro que a gente tem diretamente tem praticamente 80 funcionários diretos pessoas que por tendo consciência ou não eles não tem um um grande conhecimento na parte de reciclagem gestão de resíduos na parte na parte caseira do lar né e o outro ponto a gente vem com as crianças já estão com uma educação já estão iniciando a educação na escola essa educação se leva pra casa porém o pai e a mãe não viram isso daí é uma barreira então um filho contra uns pais chega a criar uma barreira nós como papel da empresa entendo que a conscientização que a gente conseguir conscientizar formar treinar mostrar aplicar eu acho que eles vão se combinar em casa eu tô aprendendo na escola eu aprendi na empresa é isso vamos fazer isso vamos fazer isso são coisas muito simples o fato de em casa separar o lixinho o resíduo o orgânico o não orgânico entender que a água não vou usar água fora é uma coisa muito simples é uma consciência básica e se o papel social da empresa e junto com a formação dos novos que estão vindo acho que assim nós estamos falando de 80 funcionários no mínimo média de 3 filhos a família por 3 pessoas nós já estamos falando 240 pessoas então é um mundinho pequeno mas é mutável e aquilo ali pode se proliferar acho que é esse é o nosso papel a grande responsabilidade da empresa exatamente sabe que isso aqui em decorrência é um fio isso isso sim é sustentabilidade isso é pessoal esse era um dos grandes motivos a trazer aqui é importante o espectador entender que não é uma coisa só tua mas é uma característica tua essa importância social e a gente difunde isso que tem uma importância do trabalho que a indústria faz e tu o que tu acha disso então educação educação que não deixa ser educação que o Alexandre falou educação em cima de tudo isso é importantíssimo a gente quando iniciou o processo nosso a gente fazia mini apresentações no canteiro de obra a gente da separação dos resíduos e por incrível que pareça isso aí surgiu um efeito muito bom a gente recebia resíduos 50% de gesso 50% misturados e depois dessas apresentações que fomos fazendo nas construtoras começou a melhorar melhorar hoje tem 5 a 10% de coisa misturada mas isso foi uma educação total nossa uma ação que a gente teve que fazer claro com interesse nosso a gente tinha interesse nisso mas a gente acabou educando pessoas de 30 40 anos então é válido exatamente é válido eu acho que educação é um ponto fundamental tanto na escola como onde puder uma empresa tem condição de fazer uma palestrinha faça esse tipo de coisas e acho também o que já falei um pouquinho antes os incentivos acho que incentivo tem que ter incentivo acho que os governos de forma geral eles gastam muito mais recolhendo o lixo da rua por exemplo esse é fato fato essa conta não é fato o cara tem que ir lá bota o lixo no banhado aqui de trás de casa um descarte um descarte legal aí vem a prefeitura tem que pagar por isso o custo é muito maior hoje a gente trabalha com 30% falando de resíduos sólidos trabalha com uma uma efetividade de 30% de reciclado que poderia ser muito maior e essa efetividade de 30% trabalha em torno de 10% 15% e a informação que chega ainda para os órgãos oficiais é muito defasada então assim não chega uma boa informação por exemplo título de conhecimento para todos hoje a informação para um órgão oficial que é a Abrelp não chegaram as informações de 2020 nem 2021 ainda não tem publicações dos municípios sobre isso então a gente tem impacto hoje ainda vou apresentar um trabalho sobre isso sobre o impacto da covid nos resíduos sólidos e tem outro momento aqui que tu falou não se teve ações relacionadas a resíduos não se teve uma aplicação sabendo que tem uma tomada internacional explicando como proceder com resíduos porque o resíduo contaminado ajuda na proliferação não só de várias doenças como também do covid então tinha procedimentos determinados pela ONU para resíduos que não chegou em lugar nenhum a gente fez uma pesquisa eu recebi essa pesquisa hoje também as pessoas não tem informação isso que chegou em informação pessoas de nível de educação mais elevado então é complicado então toda essa conversa todo esse aporte que a gente teve hoje aqui mostra como é complicado também a postura postura que a empresa vai trazer uma empresa para a sociedade e ainda do ponto de vista falando de estrutura de governo mas senhores muito bom nossa conversa sempre é excelente eu gosto foi importante trazer vocês acho que o grande resumo volto a dizer é importante falar isso que existem empresas que já perceberam a importância da educação ambiental e da extensão dos processos da empresa pro social e é isso não que a gente não deva acaba se jogando pro estado o estado não atende a demanda porque acaba não sendo interessante isso é muito muito louco paga uma estrutura pra um cara não atender gente tu pagou um plano de saúde não deu médico é complicado isso volto a dizer mas o governo não é geral é geral foi importante isso então assim o grande resumo de hoje continua sendo a percepção de todos informação educação e agora trazendo já foi trazido em outros programas outros episódios se não me engano que é a responsabilidade social social mas agora entendendo o ponto de vista das empresas então o grande caminho é trazer as pessoas entenderem as empresas entenderem a sua participação no âmbito social que não é só o capital precisa precisa ganhar dinheiro pra viver ponto não tem a gente entende isso mas a importância de dessa compreensão do todo que é que é grande queria considerações finais dos senhores quero agradecer mais uma vez pelo menos eu agradeço a oportunidade de trazer isso aqui trazer uma experiência de outro empresário também de municípios diferentes de municípios diferentes o Sebastião é mais engraçado porque o Sebastião mora em Porto Alegre trabalha em Canoas e trafega pelo mundo afora em função da empresa acho que é muito importante mas fala trocando essa experiência é muito válido eu acho que e o assunto é muito muito atual muito pautável então eu tenho que agradecer estar aqui contribuir um pouquinho da minha visão de negócio visão de sustentabilidade se foi importante então assim agradeço estarei disponível pra outras oportunidades de debater outros assuntos se tiver relacionados muito obrigado muito obrigado pela presença bom mesma coisa Luciano um prazer enorme estar aqui contigo conhecer o Alexandre foi muito bom também escutar um pouco da empresa dele saber que tem outras pessoas fazendo algo bom por aí também pensamento sinergia em alguns momentos a gente ouve pensamento síncrono acaba criando a sinergia a gente consegue pensar consegue realmente fazer mudanças acho que esse era o principal motivo de trazer vocês aqui no base pra gente poder falar isso pras pessoas entenderem mais a importância de algumas coisas mas é isso se possa acrescentar se tiver que vir de novo alguma outra ideia acho que vai ser interessante pra resíduos é que eu vou te chamar também pra série de programas de resíduos vai ter mais então vai ter talvez a gente chame pra resíduos acho que é importante mas é isso foi um prazer enorme um papo muito bom também então é isso um prazer prazer grande estar aqui então quero agradecer mais uma vez a presença dos convidados agradecer essa iniciativa da Save Soluções competência seriedade e experiência em processos produtivos processos químicos e ambientais segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados a nossa apoiadora a grande Rádio Frida Rock que é uma rádio empoderada e o Estúdio Rope aqui onde produção é uma arte a nossa casa até breve esse programa estará no ar em breve até mais gente até mais obrigado valeu tchau tchau tchau